Que passa, Ferdinando? Olá. Conseguiu um emprego de Sushman? Ai, garoto. Eu não vou nem te responder. Eu tô todo de Versace, tá? Sim. Versace do Paraguai, não? Que isso? Tô mascando sua falta de noção sabor maçã verde. Delícia, cara. Saiba, você, que eu estou prestes a realizar meu maior sonho, que é trabalhar como concierge num hotel de verdade. Se num hotel de cachorro. Não, num hotel de cachorro não, tá? É nesse hotel aqui. Aceita. Ferdinandito, meu querido, não quero estragar teu sonho, mas aqui nesse hotel só há lugar para um concierge. Eu. Cara, para com isso, entendeu? Você não consegue dar conta de todos os turnos. Eu posso trabalhar em outro horário. A gente nem vai se encontrar, cara. Para com isso. Não tem outro horário. Você tem que comer muitos sucrilhos com leite para dar conta de ser um concierge em Miami. Sim? Se quiseres, eu posso te indicar um emprego de enrolador de churros. Na barraca de meu amigo Miguelito. Ah, que ótimo. É, porque eu posso enrolar uns churros e enfiar bem na sua rosquita. Tá? Ai, que amor. Que amor. Grosseira. Eu tenho que ir. Eu tenho que ser impecável em outro lugar. Vai lá, sua concierge pão com ovo. Sua porteira das trevas. Zeladora dos infernos. Some daqui, cara. O que é, Jabulari? Tá passando mal, tá virada? Tereza, Tereza. Alejandro me esculhambou. Viado, me conta como é que foi ser catranco. Me fala. Não, não foi catranco, não. Ele foi escroto comigo mesmo. Eu tô precisando de colo, Tereza. Ai, me ajuda. Bota pra fora aqui, dá uma mamada. Não. Meu Deus. Gente... Catra, gente... Você tá louca, né? São 70 anos de azar. De jeito nenhum. Mas, ó, eu vou me vingar de Alejandro. Deixa de ser bicha vingativa. Larga de ser boba. Eu, hein? Alejandro é uma pessoa boa, uma pessoa simpática. Esse dia mesmo nós saímos, nós fomos comer um negócio, bebeu um negócio, tá lá achando que eu ia trancar com ele, mas não deu tempo porque ele se transformou. Mentira que ele é drag. Não tô dizendo que ele é isso. Eu sei que ele tomou dois negocinhos de rua, bebeu esse negócio, quando o doidão tirou a roupa com a cueca, sambando, dançando assim no meio do povo. Você acredita que chegou aqui no outro dia e ele não falou nada? Eu também não falei nada. Fingi, fiz a galinha morta. Meu Deus. Vovózona, como você não me contou isso antes? Olha pra mim e vê que eu tenho cara de fofoqueira. Eu, hein? Te dou uma dica. O suquinho de laranja, quatro gotinhas de rum, ó. Pá! Foi. Nossa, mas você me deu uma ideia maravilhosa. Obrigada. Mas eu vou ter que conseguir uma garrafa de rum. E a daqui é toda cenográfica, né? Onde eu posso conseguir? Ih, comprei aqui no Mercado de Preço Bom, aberto. Comprei até lá pro Serauce. Tereza, minha irmã de tantas temporadas. Não sou irmã não, meu amor. Tá? E me erra. Sai de mim. Não, meu amor. Eu tô sem aqué. Me arruma uma coisa aí pra eu comprar um rum. Vai lá um negócio pra você. Olha nos meus olhos. Tá. Quem tem filho gigante é elefante.